Três desvios perfeitos seguidos, sorte? Acho que não. Opa, vamos falar de desvio perfeito aqui. Eu vou ensinar pra vocês o Tempestado pra fazer o desvio perfeito, tá? Pra você conseguir o impulso mais rápido, até pra você conseguir mais pontos também. E antes, você pode estar vendo aqui que eu tô com a vassoura roxa. A vassoura roxa você pega aqui, ó, na última aula de voo, que é o passeio de campo. Então, o que eu recomendo pra vocês é o seguinte. Evita investir na Nimbus, né? Só investe o básico, no caso eu investi só o cuidado da equipe aqui, custa baratinho. E depois não gastei mais. Depois aqui a gente vem pra vassoura. E aqui eu já investi um pouco mais, mas eu não vou colocar ela full, sabe por quê? Porque no fim da temporada... Temporada não, aqui no fim das missões, né? Que é meia temporada, na verdade. É... Eu vou conseguir... Ah não, é realmente, é na temporada inteira. Então vai demorar aqui, eu acho que dois meses, pra conseguir a vassoura dourada. E pelos meus cálculos aqui, ó, se a gente pega 36 missões... Então a gente pega 720 pontos de voo. Só que com 720, não dá pra deixar a vassoura full. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou evitar... Eu vou investir nessa daqui só o suficiente pra fazer as missões, tá? Então eu não vou colocar aqui full. Aqui eu já coloquei mais 30. Aqui eu coloquei mais 40. Eu vou colocar... A velocidade e a aceleração é o seguinte. É... Você sempre vai colocar aceleração depois da velocidade. Então primeiro você vai encher um pouco de velocidade. Depois você vai encher um pouco de aceleração. E depois vai encher um pouco de velocidade de novo, tá? Então aqui eu não vou deixar full. Até pra economizar ponto de voo pra usar na dourada, tá? E... Bom... Vamos lá. É... O ponto... O desvio perfeito eu vou mostrar aqui. Na... Eu vou fazer umas edições. E eu vou mostrar pra vocês... O tempo exato pra poder desviar, tá? Então bora lá. Mostrar uma na prática. Beleza. Como é que você vai fazer o desvio perfeito? Tá vendo isso daqui? Mais 50 pontos? É... Dependendo da vassoura vai dar um pouco menos de pontos, tá? A roxa ela já me dá 50 pontos, tá vendo? Quando... É... Quando você não consegue fazer o desvio perfeito, ele faz essa grande jogada. Que também é legal. Então 25 pontos é melhor do que nada. Melhor do que 10, entendeu? Quando você tá prestes a encostar no adversário, você tem que sair. É mais fácil você fazer o desvio quando... Quando ele tá de frente, porque de costas é um tempo de um pouco diferente, né? Na verdade... Bom... Aqui eu já apanhei demais até. Deixa eu até usar a opçãozinha aqui. Quando você vai encostar aqui na vassoura dele, você escapa. Então depois que você pega a prática, você vai começar a fazer o desvio perfeito com mais... Com mais frequência. Só que assim, não dá pra fazer toda hora, né? Tipo, é um negócio meio difícil e também é arriscado. Então eu não recomendo você tendo a fazer o desvio perfeito se você tiver só com uma barra de vida. Bom, mas quando você vai pegando a prática assim, ó... Você vai acertando várias seguidas de vez em quando. Vez em outra você não vai conseguir, mas tudo bem. Não precisa. Bom, quando você pega o impulso... Outra pergunta que me fizeram. Se vale mais a pena você bater no adversário ou se vale mais a pena desviar. A questão é que você não ganha nada batendo no adversário. E desviando você ganha ponto. Pra poder aumentar o seu desempenho. Então vale mais a pena você desviar. Uma coisa que eu recomendo é vocês ficarem fazendo isso daqui, ó. Que aí vocês vão desviando. Entendeu? Vocês vão desviando de tudo. Você nem precisa ver. E aí você vai desviando tudo e vai formando ponto. Agora, vou mostrar aqui, ó... Quando o cara tá de costas... Você tem que chegar muito perto da vassoura. Quase como se você fosse bater. Quando você sentir que vai bater no adversário, você desvia. Então fazendo assim, você vai conseguir muito ponto. A roxa já me dá 50 pontos. Eu recomendo vocês puxarem pra pegar a roxa. Aí depois você dá uma investida nessa roxa. Pra poder conseguir fazer as outras aulas. Até porque você tem que lembrar que você só vai pegar a dourada daqui muito tempo. Então, até lá. Recomendo você aproveitar a roxa, tá? E é isto. É isto. É assim que faz o desvio perfeito. Bom, se esse vídeo te ajudou, me ajude de volta dando um like. Ou até mesmo se inscrevendo aí. Você que sabe. Mas só se esse vídeo te ajudou. Se esse vídeo te ajudou, tá tudo bem também. Então, até a próxima. Vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir.